Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou trazer aqui pra você 5 ataques de águias a seres humanos e vou explicar como aconteceu, por que aconteceu e se pode acontecer com você também. Então se você já viu algum desses vídeos aí na internet você vai entender agora o porquê dessas águias terem atacado os seres humanos. Então vamos lá! Dorival Lima, biólogo falcoeiro. Então peço aí que deixe seu like, curta aqui, siga aqui a nossa página pra gente ter uma motivação aí pra postar mais vídeos com mais frequência. As águias são animais poderosos, possuem garras afiadas muito grandes. A maior águia, uma das maiores aqui que ocorre no Brasil, ela possui as garras dela maior do que as garras de osso pardo pra você ter uma ideia, que é a arpia. E elas possuem bicos também capazes de lacerar carnes, inclusive humana, que a pele do humano é bem mais frágil do que a pele de animais que elas caçam. Então nesse vídeo de hoje vocês vão entender isso, se esses ataques foram pra se alimentar dos seres humanos ou foi por outra razão. Começando com esse ataque aqui. Bom, na verdade, como vocês podem ver, né, essa ave aqui não é uma águia, tá? É um gavião asa de telha, só que da subespécie que ocorre na América do Norte, é uma subespécie maior que a nossa. E se vocês notarem, a mulher está com a cacatua ali fazendo um bird show e aí vem o paraboto lá de cima e tenta pegar a cacatua, ela pra proteger, joga o corpo e o gavião acaba agarrando nela. E aí, com certeza, esse gavião fazia parte do show, não desse show, mas desse local aí. Provavelmente estava foragido por alguma razão, talvez tivessem usado ele e não tivessem recuperado. E aí foram fazer esse show, o gavião estava planando lá, viu a oportunidade de pegar a presa ali na mão da mulher e a mulher jogou o corpo na frente e acabou agarrando a mulher, como vocês veem aí no vídeo. Então, esse ataque não foi direcionado pra mulher. Se fosse um gavião asa de telha selvagem, ele não atacaria dessa forma, que ele teria medo do ser humano. Então, é um gavião asa de telha cativo que viu a oportunidade de comer uma cacatua. Claro que ele não ia conseguir tão fácil. Afinal de contas, o bico da cacatua pode partir... Uma cacatua desse snipe aí pode partir tranquilamente e ferir gravemente o tarso da perna do gavião. Bom, o segundo ataque acontece aqui na descrição do vídeo, no Kirguistão. E aí tem uma criança... Soltam a águia, uma águia dourada, né? Um bicho que caça lobos, bodes das montanhas, presas enormes aí. E se tem uma criança com uma águia, uma águia dessas que eles utilizam pra caçar, uma criança pequena, a águia viu como presa. Então, nesse caso, num festival desses, uma criança pequena correr na frente da águia, muito atrativo, e... Enfim, e acabou atacando a criança e eles acabaram retirando. Com certeza, deve ter sofrido alguns ferimentos aí. Nesse caso, por total irresponsabilidade aí do sualcoeiro, dos seres humanos ali. Ou a criança simplesmente saiu correndo desavisada, né? Que acontece também. Às vezes não dá pra controlar tudo. Mas vocês notam que é um festival. Eu falei na descrição aqui. Tá como sendo um festival, deixa eu ler aqui. É... É, no Kirguistão. Tá com uma criança de oito anos. Então, vamos para o próximo aí. Bom, aqui nesse vídeo, na verdade, é uma mulher que deve ser uma turista, foi lá pra Mongólia. Isso é dedução, tá? Que é o mais óbvio que é aí. E aí o cara, o sualcoeiro lá atrás, mongol, pediu pra ela chamar... Vamos parar aqui. Pediu pra ela chamar a águia na isca, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza pra recuperar as aves ou pra muscular, enfim, serve pra várias situações. E aí a mulher, por inexperiência, não ficou pra janelação na águia e jogou a isca na frente dela, a frente dela, da mulher. E aí a águia tentou pegar, se complicou ali e no reflexo foi nas pernas mesmo, porque a isca estava na frente e as pernas da mulher estavam atrapalhando, né? Então foi só um erro. A intenção da águia não era atacar a mulher, era atacar a isca, mas foi um erro de precipiante aí da turista que estava emocionada. Vamos para o quarto ataque aí. Bom, o quarto ataque é típico aqui, um festival na Mongólia. Tem um monte de gente aí, como vocês estão vendo, ó, num paredão e o pessoal solta a águia lá de cima pra fazer uma demonstração, onde lá em cima tem um falcoeiro, e lá embaixo tem outro rodando a isca, ou às vezes até espantando uma presa. Mas nesse caso, possivelmente estava chamando na isca, né? Que simula aí a presa natural dela. O pessoal caça lobos, coiotes, lá na Mongólia com ela pra utilizar a pele dessas presas como como agasalha e tudo mais. E aí não podia dar menos errado do que isso, né? Criança na frente de uma águia que caça lobos. Parada. No trajeto da captura, não que vai acontecer sempre, mas era possivelmente, possivelmente aconteceria isso e aconteceu, né? Isso não é um caso isolado, tá? Então tá aí a criança desesperada com a águia grudada nas costas dela. E aí no final o falcoeiro acaba retirando a águia, né? Tá aí o falcoeiro mongol lá indo socorrer a criança e o vídeo não continua, mas ele acaba retirando. Então assim, nesse caso atacou, né? O bicho naquele naquela gana de caçar uma presa viu um ser humano pequeno ali na frente dele e disse não, é aqui mesmo. É aqui que eu vou caçar. E o último e mais antigo que foi alvo viral aí no tempo que não existia viralização é uma águia capturando um bebê num parque, tá? Mas esse como você já deve ter visto na época você vê que a águia pega, né? e acaba soltando aqui o bebê tá aqui a criança cai no chão é um vídeo muito bem feito mas é total fake, tá? Uma águia não ia tentar erguer uma criança com as asas projetadas pra frente, né? Então, apesar de ser bem feito pra quem entende de vôo seja de águia de falcão percebe que isso aqui é montagem e claro ia ser muito improvável uma águia selvagem que não fosse que temesse os seres humanos atacar na frente de outros adultos uma criança bem improvável isso E a pergunta que você se faz é possível ou não então eu ser atacado por uma águia na natureza? Bom, no Brasil você só vai ser atacado por uma águia se você chegar perto do ninho dela na época que ela estiver com o filhote aí sim a fêmea provavelmente vai fazer de tudo pra lhe tirar primeiro com investidas de aviso se você não se retirar ela vai atacar não pra lhe matar óbvio mas pra lhe machucar bastante e aí a gente tem alguns relatos no Brasil de pessoas que chegaram próximo aí de ninhos de águia serrana que é conhecida também como águia chilena e elas arregaçam mesmo que tenta chegar perto do ninho delas portanto se você não tem essa pretensão saiba que você provavelmente nunca vai ser atacado por uma águia a não ser que você faça isso bom, espero que tenham gostado se você não é inscrito inscreva-se qualquer comentário dúvida, crítica ou sugestão fique à vontade aí nos comentários até o próximo vídeo e tchau tchau